Não sou eu, mas muita gente não gostou do trabalho do Marcelo Fernandes na partida desta segunda-feira contra o Cuiabá na Vila Belmiro, um empate por 0x0. E depois do jogo ele deu a entrevista coletiva, deu as explicações, chamou a responsabilidade para si. Tanto é que no intervalo do jogo fez as mudanças, tirou justamente os dois jogadores que ao meu ver não estavam produzindo para a equipe, o Mendoza e o Lucas Lima, tentou no segundo tempo e até falou algumas coisas, coincidentemente, que eu disse no vídeo pós-jogo. Que a gente pode imaginar esse empate como uma troca pela vitória sobre o Flamengo, que pouca gente esperava, e sobre a importância de somar ponto. Sempre importante somar ponto. O ruim é você zerar. Nessa fase que o Santos está, tem que somar ponto. Contra o Goiás tem que somar ponto na quinta-feira, contra o São Paulo. O ideal seria vencer os dois jogos, mas ganhar um e empatar o outro, empatar os dois chegaria a 40 pontos, não é o ideal, mas, enfim, melhor do que ficar parado na tabela. O ideal realmente é ganhar os dois jogos a esse livre. Agora, se ganhar um e empatar o outro, vai para a data FIFA bem tranquilo. Então eu vou aqui passar um trechinho da coletiva do Marcelo Fernandes, e repercutir um pouco mais do que foi esse resultado empático na Vila Belmiro, 0x0, Santos e Cuiabá. Meus amigos, um grande abraço. De volta para mais um vídeo aqui do nosso Canal 10. Este é um conteúdo em nome da 1xbet. A 1xbet que é parceira do Canal 10. 1xbet que é uma casa global de apostas, com grandes ganhos e pagamentos rápidos, porque, afinal de contas, a 1xbet é reconhecida por ser parceira de grandes clubes e de grandes eventos também. Jogos da seleção brasileira, campeonato brasileiro, importantes times do mundo, como o Barcelona tem parceria com a 1xbet. A 1xbet que você pode fazer a sua aposta, não só nos jogos do campeonato brasileiro, mas nos esportes, em outras modalidades, em partidas internacionais. Aliás, a dica para hoje são dois, não, três jogos do final da tarde aí da Liga dos Campeões da Europa. E para participar da 1xbet é fácil. Eu sempre deixo o link no nosso comentário fixado no vídeo para você participar. Você vai lá, se inscreve na 1xbet e utiliza o meu código promocional para ter vantagens. Canal 10S Alex 1x, canal 10S Alex 1x. Portanto, não perca mais tempo, mostre que você sabe tudo de futebol e tem a chance de ganhar um dinheiro extra com a 1xbet, parceira sempre aqui do Canal 10. Atenção para os palpites dos jogos, né? As boas apostas para os jogos desta terça-feira, fim de tarde, Champions League. Eu escolhi três jogos aqui das 5 da tarde. Atlético de Madrid e Celtic, né? O Atlético de Madrid é segundo no grupo com cinco pontos, o Celtic tem um. Acho que o Atlético de Madrid vai passar o carro, apostaria no Atlético de Madrid. Então, um grande jogo também às 5 da tarde no horário de Brasília, que é Milan e Paris Saint-Germain. O Paris Saint-Germain tem seis pontos, o Milan tem só dois. Se quiser ter chance de classificação, precisa ganhar, de qualquer jeito, essa partida está certo. E fechando, um jogo que é barbada, que é Manchester City e Young Boys, né? O Manchester City tem nove pontos, o Young Boys só tem um pontinho. Então, acho que aqui é certeza de você ter retorno, né? Apostar no time do Guardiola, que logo, logo vai enfrentar o Fluminense, quem sabe, né? No Mundial de Clubs. Portanto, aqui, palpites e apostas para um X-Bet nesta terça-feira, tá certo? Só reforçando que, se você está chegando agora aqui ao canal, peço para que você se inscreva, ative as notificações, deixe o like, que também é importante. Se quiser, torne-se membro do canal. Vamos ouvir o trechinho do Marcelo Fernandes, na resposta que ele deu aqui ao Ademir Quintino, falando do sentimento dele para o Ademir Quintino, falando sobre o sentimento dele em relação ao jogo. E aquela frustração, né? Por não ter conseguido a vitória. Vamos ouvir um trechinho da entrevista. Não tivemos uma noite boa, a equipe sabe disso. Nós sabemos também. Pegamos um adversário Dificino, que jogou sete jogos fora de casa. É um adversário que, quando vai jogar fora, arruma muitas vitórias, porque ele não propõe o jogo. Em casa se torna um pouco até difícil para ele, porque ele tem que propor o jogo para jogar em casa. E hoje foi exatamente isso. Era um jogo de paciência, a gente sabia que eles vinham com uma linha de cinco já estabelecida lá atrás, e a outra de quatro na frente. E a gente tentou. Foi uma noite também que não foi tão boa para todos. E assim, o mais importante é que somamos o ponto, que é importante porque, quanto ao Red Bull, nós propomos o jogo. Nós fizemos tudo o que tinha que fazer e não ganhamos o jogo, perdemos o jogo. Então, assim, ganhamos o Flamengo fora, é como se fazia a troca. Empatamos com o Flamengo e ganhamos em casa do Cuiabá. Logicamente, a frustração é grande, porque era uma oportunidade para a gente chegar a 40 pontos. Mas, assim, os jogadores estão bem cientes. A gente conquistou um ponto. Não vai ser todo dia que vai dar tudo certo, não vai ser todo dia que a gente vai ganhar jogo. E hoje foi um jogo muito difícil, que a gente valoriza muito esse ponto, que vai ser muito útil para a gente lá na frente. Eu também acho que esse ponto vai ser importante lá na frente, que precisa ser valorizado. Mas, como o próprio Marcelo Fernandes disse, fica a frustração de não ter conseguido dar um salto na tabela. Até pelas projeções de Sul-Americana, de Copa do Brasil, pelo futuro do clube. E é um jogo em casa, contra um adversário que está no seu patamar de competição. Entendi a explicação. Até por isso eu não entendo a questão de, como é um adversário que não propõe jogo fora de casa e joga fechado, eu até entendo a ideia de abrir o campo, botar o Mendoza aberto, mas estava muito congestionado ali. O Santos tinha que ter mais controle do jogo. Teve pouco controle do jogo. Tanto é, não sei se eu falei aqui no outro vídeo anterior, mas foi a partida talvez em que o time do Marcelo Fernandes tenha chutado menos a gol. O Santos chutou muito pouco a gol nessa partida. Foi parado pela marcação da equipe do Cuiabá. E o jogo contra o Goiás vai ter uma característica completamente diferente. Porque o Goiás é sabedor da pontuação do Santos no campeonato. Ele sabe que a vitória pode levá-lo a uma condição de igualdade na tabela. O Goiás tem 35 pontos, o Santos tem 38. Se o Goiás ganhar, ele vai a 38 também, mas ainda fica atrás do Santos, porque o Santos tem 10 vitórias, o Goiás só tem 8. O primeiro critério de desempate é número de vitórias. Ficaria extremamente preocupante para o Santos, por isso que um empate lá não é tão ruim assim. Mas aí o Santos teria, como eu disse, uma obrigação maior de ganhar do São Paulo. Então só para a gente entender, Goiás e Santos é na quinta, sete da noite. Se o Santos vencer, é coisa linda. Porque aí abre seis de vantagem para o Goiás. Fica numa condição extremamente favorável. O Goiás que no domingo, enquanto o Santos vai estar na Vila jogando contra o São Paulo, às 18h30, aliás, os dois jogos são no mesmo horário. Aliás, tem um monte de jogo no mesmo horário. A CBF já caprichou aqui. Só o Corinthians que joga às quatro. Vasco e América é 18h30. Santos e São Paulo, Atlético e Goiás, Bahia e Atlético Paranaense, Cuiabá e Fortaleza. Então, a vida do Goiás não é fácil. Vai pegar o Atlético fora, né? Então sabe que é o jogo para eles, de vida ou morte. E aí eu já imagino que o Marcelo Fernandes, olhando para o que aconteceu nesta segunda-feira na Vila Belmiro, já começa a pensar num time... O Lucas Braga volta, graças a Deus, né? Está todo mundo agradecendo, porque vocês viram o João Lucas e o Caissara, não tem condição, né? O Lucas Braga volta. Precisa ver se o Dodô, pelo que eu entendi da coletiva, acho que o Dodô vai e aí o Santos pode remontar o sistema com três zagueiros, que foi o que funcionou melhor até agora com o Marcelo Fernandes. O Messias e o Joaquim não tomaram o terceiro cartão amarelo. Dá para ele fazer o básico. Aí ele pode botar o Rincón, o Jean Lucas, pode optar pelo Lucas Lima ou pelo Nonato e deixar o Soteudo lá na frente, junto com o Marcos Leonardo. Aí contra o São Paulo no domingo é outra história, vamos ver como é que vai ser a configuração do time. Mas é o ideal, o Goiás vai ter que atacar o Santos, né? Vai ter que propor. O Santos hoje tem uma dificuldade de sair jogando, porque não tem mais o João Basso, então a ligação direta acaba sendo algo mais constante na equipe. E o Marcelo Fernandes não vai ter tempo, já nesta terça-feira o time está a caminho de Goiânia. Então precisa fazer esse descanso, essa preparação para buscar ponto ou pontos na quinta-feira. Porque se não ganhar ou se não pontuar, o jogo contra o São Paulo vira desespero e o São Paulo, sabedor disso, vai querer utilizar a questão emocional contra o Santos. Então esta é uma semana daquelas que a gente tem que chegar na segunda-feira, eu espero com nossa vida resolvida, praticamente. Porque se ganhar duas, eu acho que está fora, né? Se ganhar do Goiás e ganhar do São Paulo, acabou o problema. Vai para a tranquilidade da data FIFA, esperando para enfrentar o Botafogo na volta, no primeiro jogo lá, na reta final do Campeonato Brasileiro. Tá bom? Então é isso. Ouvimos aí o Marcelo Fernandes, a coletiva completa está lá na Santos TV. Você pode acompanhar direitinho as explicações do treinador do Santos, que vai precisar novamente surpreender a todos contra o Goiás, que é um adversário chato na vida do Santos, né? Historicamente sempre um adversário muito chato e que joga a vida em casa, né? É o tal do confronto direto, aliás, é o último confronto direto que o Santos vai ter contra essa turma da parte de baixo da tabela, né? Se a gente contar do décimo primeiro para baixo, porque o São Paulo hoje é décimo colocado, mas enfim, vamos ver o que pode acontecer. Tá certo? Reforçando que este foi um conteúdo aqui no Canal 10 em nome da 1XBet. Eu vou ficando por aqui. Obrigado a todos pela audiência. Um grande abraço e até a próxima. Tchau, pessoal.